Mas que o governo aplica uma cerca sanitária para o município dele, onde o bando é malabéle Halibur Malu e o Emanen Sanulo, mas bem apoiantes russos líderes nacionais Cairela Sanano Guzmão. Há lua tia regra cerca sanitária, onde Halibur Malu, ato fós suporto para o Sanano Guzmão, apresenta documentos balão para a Procuradoria Geral da República, relacionada com o que o secretário-geral Partido Fraternino, Maria Alcântara. Apoiante Sanano Guzmão Nianen começa Halibur Malu e o Emanen desde Dadair, onde é Sanano Guzmão, hakat barrecinto Procurador da República. Apoiante Sanano Guzmão, Viva! 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 Viva Sanano! Viva Sanano! Tuiro observação Xemen no Takata, segurança e recinto Procurador da República, composto russi pente ao município dele. Vox, CSP, no Cue, nevejetan apoio mos russi Polícia Trânsito, Clementino Maia, Xemen. Viva! 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 Viva!